Bom dia, meu Jesus, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, por aqui Claudinho chegando pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom, que nos façamos uma pessoa do bem, todo dia é essa fita, é essa gravação, que nos abençoe, que nos dê saúde, sabedoria, que nos ensine a amar o nosso irmão, a perdoar o nosso irmão, que nos façamos uma pessoa humilde, que nos dê um coração bom, todo dia é isso, percebe, nós temos que memorizar que nós precisamos ser bons, nós precisamos fazer o bem, nós precisamos sermos humildes, nós temos um grande defeito, pouco nós agradecemos a Jesus, por que isso? Por que? Porque pouco agradecemos a Jesus. Você tá bem? Como é que dá fome? Tô bem, hein? Tô bem, rapaz, fulano não ajudou, trabalhando tal canto, fulano não ajudou emprego, fulano fez isso por mim, fulano fez aquilo, consegui um dinheiro aí, arranjou um dinheiro aí, fiz isso, comprei aquilo, fiz não sei o que, e Jesus, não fez nada por você não? Você não fala em Jesus, tudo que você tem de melhoria, de crescimento, é você que conseguiu, é fulano que ganhou pra você, tudo que você tem, foi alguém que ganhou pra você, tudo bem, foi alguém, mas esse alguém que ganhou pra você, foi com a permissão de Jesus, mas você desconhece, você conhece quem fez pra você, fulano ou fulano que é um juiz, que me aprendeu isso, que me botou em tal canto, criatura, tudo que acontece na vida da gente, até um cabelo que cai da nossa cabeça, é com a permissão dele, talvez alguém que lhe ajudou, foi porque Jesus permitiu, então lembre-se quando perguntar, como você está fulano? graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, você não fala em Jesus, você fala em Jesus, quando está aperreado, aí você diz logo essa frase, eu acho que Jesus não olha pra mim, porque rapaz, fulano tem isso, fulano tem aquilo e eu não consigo nada, eu acho que ele não olha, não é assim? A frase que muitos usam, acha que Jesus não olha pra você, coisa ingrata, Jesus olha para todos nós, nós é que estamos deixando de olhar pra ele, entendeu? Nós é que estamos deixando de olhar pra Jesus, nós estamos cada dia com ódio, com a raiva, tomando conta do nosso coração, e nós cada dia ficamos se afastando mais de Jesus, ele não achando, ele não achando, você vem pra cá, puxa-se pela orelha, deixa você à vontade, então, faça um exame de consciência, veja o quanto nós estamos se afastando de Jesus, que em coisa boa, poucos, poucos de nós usamos o nome de Jesus, graças a Deus eu estou bem, graças a Deus eu estou sadio, graças a Deus eu consegui isso, Jesus me ajudou e eu comprei aquilo, Jesus está me ajudando e estou conseguindo fazer minha casa, poucos, bem pouquinho, diz essa frase, é, estou trabalhando muito, estou suando de noite pra fazer isso, pra fazer aquilo, Jesus, cadê Jesus que você não fala nele? Só fala pra reclamar, pra dizer que seu vizinho ele deu não sei o que, agora você não dá nada, tão bom que você é, tão bom que você é, você faz isso, você vai à missa, você vai ao culto, mas se você for à missa, e você for ao culto, com o seu coração fechado para Jesus, é mais difícil das coisas virem para você, temos que ter ele no nosso coração, temos que ter Jesus no nosso coração, temos que ter Jesus na nossa mente, lembre-se disso, sem ele não somos nada, outra coisa, ele não precisa da gente, nós é que estamos precisando dele, e mesmo assim, muitos de nós ainda botam boneco pro lado de Jesus, não sabem o que está perdendo, ok? E vamos agora, vai lá, agradecer a Jesus, se agradeceu a Jesus hoje, agradeço, diga assim, obrigado Jesus, obrigado, obrigado por tudo, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva aí, curta, compartilhe, escreva lá, estou prestando que você se inscreva, e que Jesus nos abençoe, até amanhã, se Deus quiser.